Nos últimos quatro meses, o valor da cesta básica em Rolim de Moura apresentou alta de 15%. No início do ano, custava o valor médio de R$ 100. Aumentou um valor considerável para o brasileiro, o rondoniense em si, que no ano passado a gente tinha a mesma cesta básica na faixa de R$ 100, R$ 105. Hoje ela custa na faixa de R$ 120. Segundo o gerente comercial Anderson Dutra, esse aumento de R$ 120 a R$ 160 é ainda reflexo da pandemia, aumento na gasolina. Isso tudo deve ser aumento de combustível, a pandemia em si também subiu muito as coisas, veio uma guerra aí que aumentou ainda mais o combustível, então tudo isso acabou incidindo em cima do preço. De acordo com o Anderson, o arroz, feijão foram os itens que sofreram a maior inflação no período dos quatro meses. De janeiro a maio nós tivemos alguns reajustes em produtos que são os principais da cesta básica. A cesta básica nacional é uma cesta básica que é diferente, é um valor bem superior a esse, que é feita aquela cesta para o mês. A cesta básica que a gente faz no comércio, em geral, é aquela cesta que o pessoal compra para ajudar, quem está necessitado, que ela ajuda mais urgente, não é bem aquela cesta básica nacional. Vai passar aí dos R$ 500. E hoje a procura pela cesta básica no supermercado, dá para ter uma noção de quanto? Sim, não, a procura de cesta básica é grande, tivemos aí o alagamento aqui no Rolim de Moura, acabou incidindo bastante na busca por cesta básica para ajudar, e o pessoal tem um bom coração e quer ajudar. Em relação a 2021, o café passou na frente da lista com um reajuste, seguido pelo tomate. Os principais instantes da cesta básica, você vai encontrar o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, um café, tem que ter alguma coisa para a criançada comer, um biscoito, um leite, esses são os itens que não podem faltar, imprescindíveis. A gente tem aí um problema também de safra, você vai pegar às vezes na cesta básica um feijão, que vai estar mais caro, numa outra época mais barato, o arroz também. E assim segue alguns produtos, o milho, que incide em alguns outros itens, então às vezes ela varia, mas no geralzão, esses são os itens que são os maiores problemas da cesta. Obrigado.